Salve, salve rapaziada, Johnny MC Sai um som rapaziada, da última forma A tropa, tá ligado? Última forma é o grupo do Johnny V, tá ligado? E eu quero ver como é que ficou esse bagulho aqui Vamos ver como é que ficou John Cabelouro é muito engraçado Macaco Super Saiyaj A tropa, é a última forma, é a única forma A tropa, é a tropa Última forma é respeitar a tropa Ele diz que são criantes Nós seguimos criando, passei a vida toda querendo ser play Hoje ele tão me imitando, ele mora longe e me chama de mano Eu não sou teu mano, acendei, eu tô tomando Então não fecha a cara e só abre a carteira Que trabalho escravo há 200 anos Eu quero um neguinho com a grife mais chique Escurecendo a área VIP, cartão 1 é corta Eu quero sem limite, eu quero grana Tô limpando esse caixa, jogando sujo por cima da faixa Poco me fodendo, porque você acha? Não é feio ou não, eu só quero grana E desculpa arranhar tua encomenda Que eu vencei dentro, que nem sexo com saudade Só senta meu flow, aprenda Não se põe a mão no fogo, só pra saber quanto arte Eu não sei quem tá vendado, mas é que esse vento Pra não enxergar a verdade Que pra mim torna lindo, eu tive que viver Buscando a felicidade Última forma é respeitar a tropa Última forma é respeitar a tropa Última forma é única forma É a tropa, é a tropa, é a tropa Última forma é respeitar a tropa Última forma é respeitar a tropa Última forma é única forma É a tropa, é a tropa, é a tropa Última forma é respeitar a tropa Última forma é respeitar a tropa É a última forma, é a única forma É a tropa, é a tropa, é a tropa Última forma é respeitar a tropa Última forma é respeitar a tropa Última forma é única forma É a tropa, é a tropa, é a tropa Minha tropa atropela atrasado Que diz que é brava e tá tropeçando No bonde não cola mandado Cusão recalcado tá me invejando E não me contendo com pouco Família no topo, último piso De pisante, caro na rua, pinote, esmalote, eu agilizo Difícil batalha de rap, me siga só pra de primeira fase Difícil é mulher que te der de vitória, vião na primeira classe E na face dessa mulher da batalha, divida pelo cifrão Segue a meta, sou surpreendido, me enviar um melhor nessa função Funcionário do mês, elas querem curtir junto com o papai Querem chato, bebida, dinheiro, eu sei o que eu tenho de atraso Pra quem acha que eu tô brincando, um conselho dá pra te sair É a baixada que já venci todo, última forma sobressai Última forma é respeitar a tropa 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 Última forma é única forma é a tropa A tropa é a tropa Última forma é respeitar a tropa A última fome é respeitar a tropa, é a última fome, é a única fome, é a tropa, é a tropa, é a tropa. É a tropa, é a tropa, é a tropa. Última fome. Rapaziada, eu gostei do som. Achei o som massa, até Nivi. Eu acho Nivi chato, eu gostei. Gastou. Ficou pesado o som, vejam o som, vejam o que vocês acharam. A tropa, pô, última fome, respeito a tropa. Máximo respeito, gastaram seus putos. Johnny MC, som dos caras, vê aí. MC John, MC Nivi, os caras são chatos. Tamo junto, rapaziada. Tchau.